O rei dos paredões Neto LX O rei dos paredes sem massagem Falta que eles gostem que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base Tá ligado com o gordinho, vai ser sem massagem Te chamei pra vir pra minha base Tá ligado com o gordinho, vai ser sem massagem Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balonza, tá de solto e moleque astuto Tá ligado com o gordinho, vai ser sem massagem Tá ligado com o gordinho, vai ser sem massagem Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balonza, tá de solto e moleque astuto Tá ligado com o gordinho, vai ser sem massagem Tá ligado com o gordinho, vai ser sem massagem Te chamei pra vir pra minha base Tá ligado com o gordinho, vai ser de verdade Tá ligado com o gordinho, vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, volta com vontade A brisa sem fazer a raiva Tropa do rosto só tem menino selvagem Te fode, fode sem massagem Falta que eles gostem que nós não tem piedade Chama novinha pra topa do gordo Vem pra topa do gordo Vem pra topa do gordo Senta pros menores que dá luxo e conforto Vem pra topa do gordo Chama novinha pra topa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Senta pros menor que dá luxo e conforto Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa Uso troca tropa do gordo Solve balão, ataca, solta e moleque assurto Tapa até quando fica escuro Coloca, coloca tudo Uso troca tropa do gordo Solve balão, ataca, solta e moleque assurto Tapa até quando fica escuro Coloca, coloca tudo Senta pros menor que dá luxo O bagulho, bagulho vai ser de verdade Mas tá fudendo o modo rave Pra tudo, pra tudo, volta com vontade A brisa sem fazer a rave Tropa do gordo Só tem menino selvagem De cor de futece e massagem Puta que eles gostam Que nós não tem prioridade Sumi pra vir pra minha padre O bagulho, bagulho vai ser de verdade Mas vai fudendo o modo rave NX Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Adiós